Helen Gonzaroli aproveita Camarim para se filmar com o corpão, patrão não o viu. Achou pouco? Se você realmente imaginou que Helen Gonzaroli não iria sensualizar na tarde desta terça-feira, 11. Achou muito errado mesmo. A celebridade compartilhou um vídeo em que surge exibindo toda a sua boa forma. Vamos entrar na dança, escreveu na legenda da publicação. Já no vídeo em questão. Helen Gonzaroli surge no Camarim do SBT, antes das gravações do programa do Silvio Santos. Com uma roupa chamativa e rebolando ao som de Nilson Neto, conseguiu passe livre. Gente essa mulher envelhece nunca, sempre linda, brincou uma fã no campo de comentários. Devia ser missionária ao universo, afirmou mais um. Linda, simples e humilde, tive o prazer de conhecê-la pessoalmente aqui em Fortaleza, disse uma terceira. Durante entrevista cedida ao TV Fama, Helen Gonzaroli revelou que já recebeu o convite de outras emissoras. Mas nunca foi para frente. A celebridade ainda aproveitou para falar mais sobre o empoderamento feminino na televisão. Eu já recebi o convite, mas não foi. Não é questão de se ver, eu estou muito feliz. O SBT é uma família, eu me sinto muito à vontade da casa. Eu estou realizada, mas o futuro a Deus pertence, afirmou Helen. Sobre o empoderamento, a apresentadora afirmou, a mulher já está muito independente. Com opinião própria, decidindo o que quer, o que pode ou o que não pode. A mulher já tem o seu espaço no mercado e no mundo. Mas acho que a mulher precisa saber que ela sabe dela mesma e precisa tomar as próprias decisões. Sempre fui independente na minha inteira e é isto. Leia mais sobre Helen Gonzaroli. Leia mais sobre Helen Gonzaroli.